Fala galera com mais um vídeo aqui junto com Quest Royale E hoje galera eu tô jogando Quest Royale Gente, eu não tô jogando mais porque a minha internet caiu Aí eu tô jogando aqui na casa do meu amigo E do meu lado tá saindo de quem? O meu amigo Raí Fala aí Raí Fala galera, quem é o Raí? Poder dos Raíos Galera Mano, galera eu acabei de ganhar uma Galera Eu vou jogar batalha Quando Eu tenho que jogar 5 batalhas Raí Raí, se eu ganhar essas 5 eu tenho que abrir esse baú Tá bom Se você meter de like eu vou abrir esse baú Não, vamos 3 3, melhor 3, 3 e 1, 2, pera 1, 2, 3, se eu perdi, perdi galera Vamos e 3 batalhas Boa E mano, esse deck Galera, esse deck que apareceu, ele é monstro Galera, vamos ver Ele é Meu estropel, o nome dele é Leo É o Leo Leonardo Sem clã Ele tá sem clã, galera Não, o nome do clã dele é sem clã Não, ele tá sem clã É assim Mentira Não, ele achava que eu ia botar o Exército É o Leo, o Leonardo Pronto, pronto Agora tá aqui, tá Só que não Acho que a gente tá semelhinho O meu dragão tá com a vida cheinha Eu acho, não, não Ah não, o nome dele é Ah Nossa Nossa Mano, ele vai tomar um susto tão grande Que eu vou lançar Toma o susto, toma o susto Toma o susto Moça Ele morreu? Ele morreu? Não, não Hoje não, ainda tá vivo Mas a torre, galera, só a torre dele já foi pro Beleleu, não é não o Raim? Foi Só Agora já era, meu filho Já era Já era E a bomba não serviu de nada Bomba e explodiu, já derrotaram Nossa, esse bicho não é tão forte, viu? Que a gente tinha passado o nível Ganhou 50 cartas a vez Ganhou um monte de cartas, 50 vezes E deixou ele no nível 5 Tá muito bom, Alice Mano, o cara tá Mentira que o cara Gente, eu acho que ele tá fazendo de vacio, né? Não, Alice? Oh, ai Não tô fede com o Alice, não Desculpa Não só foi que ele não Não só foi que nem ele, não Trollou Ele não pode levar lá Ah, desculpa, Mano Mano, eu tenho que levar Tem essa bomba aqui, Ticolê, é muito bom Olha que gosto Olha atrás dele Olha atrás dele É o Esquerão É o Esqueretão Mano, a torre inimiga, né? Tem a coroa de melancia Que é vermelha A do Ticolê de melancia E a do Ticolê de ervilha Não, ervilha é verde, né? Quer dizer de Amora É Amora Espera só a P.E.K.K.A Ah, fala melhor Blueberry Eu tenho a time Blueberry De Leite e Colé De melancia Irmão, ganho que esse bombadeiro dá na minha bruxa Bye, bye, Mano Marque subita É, eu já vou ganhar Nossa, agora já era meu fito Fez o X combo Agora coloca isso daí, Mano Na roda de servos Que é uma roda Treca o Barrio de Goblin Treca Eu vou mandar o golo Será que dá tempo? Não, não vai dar não É disso? Ah, agora eu ia mandar o golo Pra ele saber Primeira 1x3 Nossa E é 1x3 mesmo Ele ganhou só 1x4 E eu ganhei Eu tô quase ganhando E galera Com isso aqui eu posso subir É não, Raí Eu posso subir de arena, gente Se tu, né? Muito mais Mano, esse combo ali O cara ficou muito Agora tá 6, 7, 8, 9 Tu vai fazer duas batalhas E pode ganhar Esse bala aqui, ó É, ele pode Ele vai Ele vai Ele vai Não, não Não é dupla, não A gente vai pausar aqui O vídeo, tá? E Galera Tá muito louca Galera Tem lendária Que sacanagem Voltei, galera Sem querer Ele tinha colocado errado Agora coloca o amarelo Não é colocar azulzinho, não Nossa, eu tô com Agora que eu vi Olha o tanto de trofé Qual que eu tô Tô louco Mano, mano Mano, mano Olha, ele tinha isso Ele tinha veneno E é quantos Nossa, 1300 Será que eu consigo? Eu acho que não, né? Imagina Sem querer Eu boto o outro deck Nossa Esse deck aqui Tá apostado demais Queria bolsa Perugolim Perugolim É, é o tanto da vida dele Manda logo Manda logo Manda o poder das meninas Manda o poder das meninas Não é não Vamos mandar o peca Vai, ó Esqueletão Vamos mandar os filhos Os amiguinhos Oi, para cima do luxo Ei, 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 ei O assassino do esqueleto são irmãos Ô, bataleta O assassino do esqueleto, né? O assassino do esqueleto, né? Eles são irmãos Agora Nossa, nada Ah, ele achava que Ele achava que eu ia botar o exército de esqueleto Chegou um intruso O intruso chamado O intruso chamado Gustavo Top Não é não? Não é nem dano direito Ele é o Dario Ele é o Dario Ele tá sem canto também Ei, meu nome é Não Meu nome é Ari Meu nome é Dario E eu não tô nem aí Eu perdi Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Nossa, mas tu viu o Dario Só vai, treta nisso Nossa, coitada da bruxa Não deu nem 5 kills Corre, não é grana Nossa, a bicha é o Flash Vai, Flash Corre, Flash Vai, proteger A bicha é rápida, viu? Ela é o Flash Mais rápido que o Cavaleiro E quando você tem Sem Flash É, ela é o Flash Nossa, mano O esqueleto gigante É mais rápido ainda Ele é o Flash, mano É o Flash gigante Eu já levei alto É o Flash morto Mano, eu já vou Levar a torre dele O gigante Coitadinho O Flash morreu O pai do Flash morreu Coitadinho, mano E virou o esqueleto Coitadinho dele Nossa O pai do Flash O pai do Flash morto Leveu Coitadinho Eu fiz um combão Coitadinho 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 Então vamos falar até de outra coisa Aqui que ele vai vir Eu só vou ver que os papais ganharem Eles vão falar Ei, mano Vamos falar mais aí A gente A gente A gente A gente não Só o Walter e o Gustavo Eles estão bons Só que não O Walter está bom O Walter O Walter não Ele não tem mais Você está bom E o nosso amigo não Desculpa Amigo A gente está bom E ele não O Dário O Dário é ruim Viu o Dário, mano O Dário perdeu Todo mundo vai ficar Surto Carpa Falando Nada Ganhou Tanto sofrer Tô louco 26 Oh my God Ninguém nunca Ganhou a gente Ser trofosa Oh my God Não é Todo mundo Sede Agora Coletar Vou coletar A gente Já Pua Agora o próximo Vai ter My Toy Man E daí Só falta mais uma, né Só falta mais uma Oito, nove Nós vai abrir O baú se a gente ganhar Vamos lá Olha o que nós vamos fazer Nós vamos abrir Esse baú Esse baú E esse baú Bora? Não, mano Esse baú aqui não Vai demorar duas horas E a gente vai gastar gema Não, mãe Bora Galera, última partida Meu deck Será que eu uso Eu vou gastar ele aqui? Não Deixa eu ver Olha o dano que ele tá dando Bem pouquinho Peraí, por que ele tá dando Menos 22? Não sei Não é menos não Menos é na frente Então aí é quantos? 440 É 22 É 22 Agora vai ser coisa de nerd Vai ser 22 danos Inteiros E 440 Como é? E centímetros É Dos centímetros Olha Centésimos Olha aqui Ó Ó 22 inteiros E 440 Centésimos De dano Ele tá dando Então vai 1 2 3 E Quem estuda sabe Galera Última partida 1 2 1 2 1 É a última Terceiro 2 1 Esse deck tá bom Vai lá Manda Manda Ele tá sem clã Só manda Só manda O nome dele é Regina Eu acho que o nome É Regina Ele é Pera Pera Mandou Mandou a bruxa É bom contra a bruxa E o esqueleto Nossa Olha a cara do esqueleto Nossa Meu filho Tá com frio Eu não tô com frio não Aqui tá cheio de lava Eu não tô com frio não Corre negrada Corre Corre Toma E ele também usa Porque ele é o nosso clã Nosso clã Ele tá sem clã Dordo Aí ele tá com o clã Raio azul Ó a bó Raio azul Ah velho Ele mentira Beleza Ele tá com o clã Raio azul Ele tá em 4º lugar Galera Tá muito tenso Tenso não Mandou o mini peca Em um lado E o golem no outro Ai Essa tá Uma jacanagem Não Ele mandou as artes esqueletas Aqui Outras artes esqueletas Aqui Golem aqui Esqueleto gigante Aqui Então vai Ai mano Vai vai Não Manda o peca Não vai Mandou Mandou O louco Ele tem um barril Que sai um bárbaro Eu também tenho Eu sei Só que ele não Chaco Aquele é muito apelão Né Aquilo ali Que ele tem Ele usou É verdade Por que apelão Você disse que era apelão Não sabe o que é Só falei Por que ele não tá usando Goblin Bicho ruim Caramba Só é bom o barril O barril é barril Golem Vai O golem O problema é que demora Muito pra ele Acordar Mano O bicho é dormir Minha mãe Irmão E o gordo também Ele tem Deixa eu ver Quanto que ele morre Virou dois Virou dois macaquinhos Aí quando ele morrer Morreu Aí matou Ele vira dois macaquinhos Um MC gorila Aí depois vira Os dois MC macacos Esse MC macaquinhos Eu disse que veio Não Manda o pequinha Vem bruxinha Manda o peca Manda o peca Vai Você manda Essa manda Essa manda Vai Vai Aqui é o blindão Vem Vem Aqui é o blindão Vem 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 Aqui é todo blindadão Vem 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 Cheio de diamante É cheio de diamantão Vem Vem O peca tá cheio de diamante Meu filho Ele tá com o diamante Na torre quebra Mano Tu viu Ele só deu só uma pecada Uma pecada Yes Galera Que boia Olha a bandida ali Solitária A gente ganhou as três Ganhou não Ganhou Ganhou não Ganhou as três Não Ela vai ganhar três Ah nossa Aí só foi esse baú A gente foi uma batalha dupla Depois fechada E abre Agora vamos Gastar Seis mil Vamos lá Relâmpago Engenho é level seis Eu posso evoluir ele E Gol Sabia Bebê dragão Eu não tenho mais ouro Nossa Dá pra tu melhor Bebê dragão Olha o velho que ele Mano 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 Melhor o golem Melhor o golem Deixa ele blindão O blindão Melhora mais uma vez Bebê dragão Doi mil Ah não Só falta um esmeraldinha Tu viu Vi Eu vi Mano Peraí Só Jogar uma partida Aqui ó Vamos uma dupla Pera Galera Antes Eu vou melhorar Eu vou melhorar esses apps O zap né O zap E agora O whatsapp O whatsapp né Olha o dano Seis sete Sinto What the hell Eu troco por quem Não sei Serros Pericato Mas tu precisa ganhar dinheiro Mano Precisa Melhor o golem É 38 agora Cada vez que tu fica fazendo isso Aumenta Aqui ó Agora só vai até 38 Antes era 15 É igual Ele era nem Agora se eu olhar Vai ser sacanagem Se eu olhar Mas galera Esse foi o vídeo Espero ter gostado A gente vai abrir A gente vai abrir Esse baú aqui ó Depois A gente vai mostrar As cartas que a gente ganhou né Se a gente não ganhar nada de especial A gente não amostra Se a gente ganha uma bolsa Eu só sei Que ele tá level 7 Quando ele for pro level 2 Mano Ele vai tá muito forte Vai tá muito blindão Eu acho que é o último Ele vai virar a furia da noite Vai ser a furia da noite verde Vai ser a furia da grama Vamos testar Vamos testar Vamos mais Vamos uma Partida rápida Vai que nós ganhamos Vai que nós ganhamos Nossa O cara ele viu Meu Deus Que ele já falou O cara é o mestre Nada Só vai Por que a gente não pode usar chat Por que não Ah tá Pode Pode Só que não Não deixou Bicho chato O entrou Voltou Ele não Ele lançou 3 Olá Oh my god Voltou Inferno Eu Voltou Inferno Sou blindão Sou blindão Nível 3 Ei Ei Rasteira Ei Sou blindão Ei Isso aqui é o mais diamantado É o blindão E acabou de ser melhorado Blindão 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 Sabe que é o ruim Blindão Ele já morreu Aí virou 2 Blindão 1 2 Blindão 1 2 Blindão 1 2 Blindão 1 2 Blindão Vem 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 Ele tá com 3 choques Se tu melhorar mais uma vez Eu acho que ele dá 4 Bagabada Agora Toronço Pá O poder do Toronço dele Ele foi Sabe o que eu faço? Ele foi a banheira e fez o Toronço Matar as cartas todinha Vai lá Vai fazer Toronço Não Quando tu morrer tu faz o Toronço Beleza? Beleza Chama os teus filhinhos Tá bom Vem 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 filhinho Parece aquele Vai Toronço O poder do Toronço Pá O poder do Toronço Nossa Solta o Maranhão Parece aquele Eu preciso do Blindão Blindão Cadê o Blindão? Olha o Blindão Vai Tá com o Blindão Blindão Tá com o outro Blindão Que é a P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. Eu preciso do Blindão Eu preciso do Blindão O mais Blindão do mundo Blindão 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 Vai Que frio Zap 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 WhatsApp Zap 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 Não Cruz Não consegui Galera Não conseguimos É Não conseguimos abrir o outro baú Galera Nós vamos cortar Aí quando nós voltar Aí nós já vai estar com o baú Né Raí? Tá bom É Falou galera Não falou Tá bom